Música E como ela solta até ela chorando Nunca sabia que ela gostava de mim E a pena festa da minha terra mãe 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 E eu fiquei muito feliz no meu celular E sobre a cena lua veio novamente E eu me esperava mais meu lindo filho Desde que ele foi ação E eu me esperava mais meu lar E a pena festa da minha terra Baz E a pena festa da minha terra mãe E eu me esperava mais meu filho E a pena festa da minha terra mãe E a pena fodafat da minha terra mãe Fogo Segura aí, cara, soltos! Segura a pé forte! Segura aí, cara, soltos! Segura aí, cara, soltos! Segura aí, cara, soltos! Segura aí, cara, soltos!